Oi, 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 se eu sou o Fake, bom de ter mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de textura aí pra vocês Como vocês podem ver eu já tô aqui com uma textura muito bacana E bom, vamos dar uma jogada aí com ela pra dar uma olhada nessa textura Lembrando que todas as texturas eu pego do meu e-mail de contato que tá aí na descrição Lá é mais pra coisa profissional, mas vocês podem mandar textura lá também que eu tô dando uma olhada sempre Então é isso aí, já deixa seu like aí pra você apoiar a série de textura aqui no canal E é isso aí, bora jogar umas partidas Bom, essa textura aqui é focada na cor preta, então eu espero que sejam os itens bonitos Eu já tô ligado que as espadas são pequenas, que a enderpeel também é preta Tem, tipo, é, como eu falei, acabei de falar, né, é focado na cor preta, né Tudo que é diamante é preto e é isso aí É bem bacaninha porque preto é uma das minhas cores preferidas Tanto que eu amo camisa preta, amo roupa preta, né É uma parada que eu realmente gosto E ok Caraca, velho, olha como é que a jurubé tá bolada aqui Caraca, mano, uma maçonzona negra Cê tá besta, rapaz, ficou muito bonito Nossa, que isso? Chegou um cara aqui com a skin do Ghost Tudo bem Vamos jogar pra lá, enderpeel Beleza, estou salvo aqui Só pra não morrer, né Só pra não morrer Beleza E, mano, o ruim é que dá pra... É, tipo, é meio confuso, digamos assim, essa textura É meio confuso, tipo O capacete é muito escuro É, tipo, tudo muito... Muito saturado, saca? Então é meio ruim Mas, tirando isso, é bacana Beleza Tô com a espada aqui de Sharpen Então acho que eu consigo matar esse cara aqui Ah, já era, cara Você foi muito burro Você foi muito burro, cara Aqui, ó Você tinha que ter tampado assim, tá ligado? Tá ligado, meu brother? Veitoral aqui Tipo, o inventário também é preto Então Meio que confunde Mas, de resto, é legal, tá ligado? Tirando esses pequenos detalhes aí de confusão É uma textura bem bacana e bonita Já matei um Merda O cara vai correr? Ah, merda O cara virou bem na hora Ih, o cara tá de Vanessa O cara tá de Vanessa, mas ele tá com pouca vida Então, GG Boa, vamos pra próxima E bora lá Muita gente tá achando que eu vou parar de gravar aqui no Skaming Games Ou já parei de gravar Não, relaxa Eu tô gravando aqui ainda Eu vou gravar bastante vida aqui ainda O problema é que eu desanimei muito nos últimos vídeos Vocês viram aí o tanto de rage que eu tive que dar E tipo, não foi rage desnecessário com coisa besta, tá ligado? É sempre o motivo o mesmo, tá ligado? Bug atrás de bug Hack atrás de hack Então, mano, eu tenho motivo pra... Sim, pra... Pra reclamar E muitos vão falar Ah, mas você... Nem pagou pra ajudar o servidor Mano, aí tipo, muita gente esquece da minha série lá que eu fiz Que é de Nubia Supremo, né? Onde eu realmente comprei meu VIP, né? Então, sim, eu tenho o direito de reclamar sobre o servidor Então, não falei besteira E esse cara aqui Ai, o cara vai ficar dando uma de gracinha aí, né? Vai lá, o gracinha Morrei já já, amigo Aí, ó Já era Não Beleza Nossa, o pior é que eu tô com fome agora Mas tudo bem O cara errou a enderpeel O cara errou a enderpeel Isso, boa, amigo, boa Nossa, jogou bem Jogou bem zá, só Olha Quase me ganhou Não adianta Esses caras aí muito aloprado Eu já sei quando eu vou matar um cara, tá ligado? E eu sei também quando eu vou perder É, eu já Eu já Já prevejo isso Porque Tem uns caras que eles vão muito na loucura, velho Tipo Eu vou na loucura, mas eu vou Eu vou Ou com bastante vida Ai, merda Agora eu falei e fiz bosta Ó Que? Não Não, você tá brincando É só eu falar que eu faço merda, né, mano? Não é possível Não é possível, velho Tá, beleza Bora pra mais uma partida aqui, então Ok Vou pegar aqui as parradas Ah, mano Amor de Deus, Sky Não começa Porque eu já tô de bom humor E eu não quero É, dar rage hoje, não Hoje eu tô de boa pra dar rage Hoje eu tô tranquilo Nada vai me estressar A não ser o Sky Minigames, né? É muito fácil de me estressar, na real Porque o Sky Minigames ultimamente Eu ataque aquele cocô Mas Tudo bem, né? A gente entende É um merda Ô, bosta Joguei a poção Você me fez jogar a poção errado, cara Tá ligado, né? Que? Não entendi, não entendi Não entendi Eu jurei que eu ia matar esse cara, velho Nossa, eu fiquei E agora do era o topasmo É tipo, é só eu falar que eu sei quando eu vou morrer Sei quando eu vou ganhar Que aí eu perco, tá ligado? Só pra Só pra vocês poderem me zoar Mas tudo bem Eu deixo isso no vídeo Porque, como eu disse Eu não costumo muito cortar Partidas do meu Nos vídeos de Sky Wars Porque eu quero que vocês vejam realmente Se eu tô jogando bem Se eu tô jogando mal E etc, né? Ok A gente pegou duas paradas muito boas Que é a regen speed E, mano A real é que eu vou sair rushando Igual um louco O problema é que eu não peguei nada De enderpeel Obrigado Peguei aqui Mas, juro, Bé Ah, nois Se eu precisava de mais enderpeel, mano Se eu pegasse mais enderpeel Eu tava feito Olha Olha que inocente Olha que inocente Cara de hack O cara de hack O cara de hack Ué? Eu não tinha jogado enderpeel, não? Cara de hack O cara de hack O cara de hack Ai, mano É sério Tipo, mano Não é Não é Querer ser chato com Sky Mini Games É que, mano Desanima o cara a gravar, véi Quem acompanha todos os vídeos sabe, véi Eu, tipo Quando eu jogo no Sky Mini Games No Sky Mini Games não No Hypixel Eu fico bem mais de boa, tá ligado? É um negócio que eu dou risada Da morte dos caras Eu dou risada se eu morrer Se acontecer alguma coisa Tipo, geralmente acontece Umas paradas muito legais E é bom de jogar lá Tá ligado? Aqui, mano Eu tenho que ficar Me estressando por causa de bug Coisa, tá ligado? E eu Tipo, eu sei que é apenas um jogo E não se deve estressar por causa disso E tal, e tal Mas, mano Além de ser o jogo Pô Eu praticamente Só gravo aqui, tá ligado? E hoje em dia Como eu vivo do YouTube Pra mim Gravar aqui é um Meio que Não é um trabalho Não é difícil, tá ligado? Mas Ter que lidar com essas paradas É chato, véi Porque é um negócio Que eu tenho que fazer todo dia Não reclamando de gravar, tá ligado? Eu reclamo do servidor Eu tenho que gravar aqui todo dia Porque é uma parada que vocês gostam É uma parada que eu Que eu falei que eu ia fazer Mas, infelizmente Às vezes Enche muito A paciência por causa disso, véi Cadê? Eu joguei certo Nem vem Cadê esse cara? O cara desceu, é? Desceu não Que isso, doido? O cara sumiu O cara sumiu? O cara sumiu Não, ok Ok, vamos para o meio de novo Porque o cara aqui Ele virou pó Ok, tem um homem aqui Um homem Mãe da Sibéria Meu Deus do céu Esse cara está muito top Beleza Estou vivo Olha onde é que eu vim parar, mano Quem acerta aqui embaixo? Só eu mesmo Só eu mesmo Beleza Calma Aê, GG Vou ficar só por cima Não é mais fácil Para eu visualizar as coisas Vamos comer mais uma Jorubeia Beleza Ele está Ah, ele está ali de tocar Aí, ó Ele está ali só no esp... Merda O que eu fiz? Ah, eles estão PVP Boa Vou só pegar de rebote Vou fazer a MLG na água dele Sai fora Obrigado Calma Não, velho Na hora que eu vou tocar a flecha O bagulho trava Olha lá Ai, merda Achei que ele ia passar pela ponte Acertei Ah, o cara está com pouca vida Já era Aê, moleque Está morto Bora para a próxima Beleza, vamos continuar então Já estou... Vou pegar calça de Dima Boa É sempre bom vir com algo bom de Dima O problema é que eu gosto de vir... Eu prefiro vir com espada Do que com armadura Vocês já estão ligados, né? Mas também é sempre útil Uma armadurinha Tá, sharpness Não era o bem que eu queria Mas tudo bem A gente aceita A gente queria mesmo a Vanessa, né? Mas já que não tem Vai uma comum de sharp mesmo Ou já que não tem esse cara aí também Vai para a vala Já estou uma flechada Para iniciar aqui meu combo E... Ah, não, velho Sai Sai, 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 sai Mata aí Esse cara não morre? Ah, tá Boa Boa Calma, tem dois Os caras batalhando lá Eu vou para lá, maluco Eu vou para lá Não Ui, quase que eu morro Ih Não, 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 não Não me derruba Mano Nossa, velho Tá bom Essa daqui Eu não vou chorar Porque eu morri certo Tipo, essa daqui Foi a terceira que eu fui De todas Eu acho que essa daqui Foi a que realmente Eu morri direito, tá ligado? Podemos dizer assim Tipo, aqui eu morri Que dá para ver Que realmente o cara me matou De boa Não foi nenhum bug Não foi nada Então, mano Complicado, velho Complicado Tá o Sky Minigames Já falei como é que tá a situação aí É que eu não tô gostando da situação não Beleza Ah, mano Não vai atrás de mim não Ô, merda Eu não fiz nada, cara Eu não fiz nada Absolutamente nada, velho Deixa eu ficar aqui de boa Na moral, velho Ô, o que eu fiz, doido? Beleza Pelo menos agora eu tenho um Capacep Um Capacep Ok Come aqui Cadê minhas Aí, boa Minhas queridas Ender Perlorlas Boa, boa, boa Caramba, boa Foi uma linda Ah, o cara tá de hackzão, né? Tinha que ter um hackzão no vídeo Tinha que ter um hackzão no vídeo Senão não era meu vídeo, né? Sempre tem um hackzão no meu vídeo Ih, ainda morre, ó Ô, bicho burro Faz só o trabalho sujinho Ih, aqui tem um homem, ó Um homem das neves Homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu sou em paz Não quero guerra Não quero guerra Vou brincar com esse cara, velho Vou brincar com esse cara Vem, 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 vem Ô, lé Nossa, esse cara é muito ruim Nossa, esse cara é muito ruim Esse cara é muito ruim Ô, lé Ficou travado aí, amigo? Vem, 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 vem Ô, lé Mas, enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo Isso me ajuda demais E ajuda a saber Se vocês ainda gostam De textura aqui no canal Porque o feed de textura Caiu bastante Então apoia com seu like Me siga nas redes sociais Estão todas aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau